Som a dona de nossa cidade, é o mundo que nos envolvia Deus é rindo de toda maldade, sem paz nossa luta é venida Somos padres sobre você, os primeiros aldeus é feita Nos trinta anos, amaios, meu Deus, que de Santa Maria natural Nossos filhos, que deem lugar, a luz é a vida que nos envolvia Percebi nossa frente no sol, sem paz nossa luta é venida Somos padres sobre você, os primeiros aldeus é feita Nos trinta anos, amaios, nosso amor nos fazer Só um canito, num canto pecado, e amostramos na linda profissão Conduzindo o amor do sagrado Nosso amor, o nosso amor, o nosso amor Sem paz, nossa luta e minha vida Como os homens, os filhos e os filhos E perdemos a legenda e a Sustentando o amor e o nosso prazer